Música Olá, eu sou o professor João Canale e você está no canal dos foguetes Bem, você sabe que temos a amostra brasileira de foguetes e lá temos 4 níveis de foguetes Aqui nesse vídeo vamos ensiná-lo a fazer o foguete do nível 1 Aquele foguete bem simples, pois é destinado aos alunos do nível 1, lá da OBA ou da MobFog Ou seja, para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental Então, claro, em geral são alunos com 6, 7, 8 anos Então o foguete deles tem que ser bem simples, obviamente, né? Então, temos normalmente essa explicação na forma de um PDF Nas atividades práticas que colocamos no setor de downloads da homepage da OBA, né? www.oba.org.br Mas melhor do que ler um texto lá, de repente não entender muito bem o que está escrito lá Então resolvi fazer esse vídeo aqui para você Então a ideia do foguete do nível 1, né? Para alunos do sexto, aliás, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental É usar um canudinho de refrigerante desses que a gente usa para tomar refrigerante, né? Que vem até embalado assim agora, tá? Aí, só tirar da embalagem, tá? Já rasguei a pontinha aqui, ó Já vira um foguetinho, ó Pronto, já foi embora Tá? Sim Até pode fazer com aquele, mas é muito leve O vento leva embora, entendeu? A ideia é você pegar um pedacinho de papel alumínio E tampar a pontinha dele Tampar uma das pontinhas E colocar este canudo De preferência um fininho, né? Dentro de um canudinho mais grosso, tá? Então você faz uma coisinha como essa Um grão de arroz comprido, né? Por exemplo Aperta papel alumínio É flexível E você coloca aqui, tá vendo? Virou uma tampinha, uma pontinha É lógico que essa pontinha, se for lançada no olho de alguém Vai machucar por isso, nunca lance esse foguetinho na direção de ninguém Para que essa pontinha não saia daqui Quando o ar entrar por dentro desse tubinho Nós vamos colocar um pedacinho de fita adesiva Prendendo o canudinho e a parte da pontinha feita com papel alumínio Estou fazendo aqui com uma fita vermelha Para que você possa enxergar direitinho o que eu estou fazendo Então a parte da fita está fixada Tanto no canudinho de refrigerante Quanto na parte do papel alumínio Que amassamos fazendo aqui uma pontinha Mas não só serve para fazer uma pontinha Mas também para tampar O orifício aqui do nosso foguetinho E aí, claro A ideia é você colocar ele dentro de um outro canudinho Um pouquinho maior Ou seja, um diâmetro um pouquinho maior Um dentro do outro E aqui está pronto o seu foguete do nível 1 Para ser lançado Sim, só que ele funciona por impulsão Na verdade é um brinquedo Mas já serve para os alunos Aprenderem as primeiras noções sobre foguetes E o objetivo Na amostra brasileira de foguete É que esse foguete vá o mais longe possível Então é claro que você não vai lançar na vertical Porque vai cair na sua cabeça E ele não tem que ir para cima Ele tem que ir para frente E você sabe que se você lançar ele na horizontal Ele vai fazer um movimento Assim E cair pertinho de você Se você lançar ele um pouquinho para cima Ele já vai um pouquinho mais longe Se você lançar ele mais para cima ainda Ele vai mais longe Se você lançar muito para cima Ele vai subir muito E cair na sua cabeça Ou pertinho de você Então O ângulo certo para lançar O seu foguete feito com canudinho de refrigerante É um ângulo que fica mais ou menos No meio da vertical com a horizontal Que a gente chama de ângulo de 45 graus Mas você pode fazer alguns ensaios O professor vai deixar Você vai treinar um pouquinho E vai descobrir então Que aproximadamente 45 graus É quando o seu foguetinho E você soprar Com bastante força Ele vai mais longe Tá certo? Então Ok? Pronto Lá foi ele 5, 7, 8 metros Depende da sua força pulmonar Depende De quanto impulso Você deu ao seu foguetinho Esses canudos de refrigerante Eles não estão mais tão simples De serem encontrados na praça Nos mercadinhos, etc Agora eles estão vendidos assim Os mesmos canudinhos Porém Feitos de papel Para que possa se decompor na natureza Mais rapidamente Mas também tem de vários diâmetros Aqui tem dois canudinhos feitos de papel Que a gente compra nos mercadinhos Por aí E aqui eu já coloquei E aqui eu já coloquei a tampinha Feita com papelzinho alumínio E a mesma coisa Então Um dentro do outro É importante que seja bem folgadinho Para que o seu foguetinho O seu foguetinho O seu foguetinho vá bem longe Ninguém nem vai ver Esse pequeno reparo Reparo Digamos assim 45 graus Para ir mais longe E não lance no rosto de ninguém Porque pode machucar se bater no olho E aqui 45 graus Um, dois e Três Pronto Lá foi ele Bem longe Cinco metros Dez metros E o que importa é a distância Da onde você está Até onde ele chegou Então aí No certo dia oficial Da Mostra Brasileira de Foguete Aí na sua escola O professor vai medir Essa distância E colocá-la Então Maria Alice Lançou o foguete A quatro metros João Lançou o foguete A cinco metros E assim por diante Então ele vai fazer uma lista E mandar Para nós Da organização Da Mostra Brasileira de Foguete E claro Vamos dar medalha Certificada Pela sua participação Claro Alunos do nível um Seis, sete, oito aninhos Primeiro, segundo, terceiro aninhos Melhor dizendo Vão concorrer Só entre eles Tá Não vão concorrer Com os outros níveis E vão receber as medalhas Só entre vocês Mas mesmo que você Não encontre O canudinho de refrigerante Não encontre Outro canudinho Também dá para fazer Canudinho Não é pessoal Mas se você pegar Uma folhinha de papel Que eu recortei aqui Já um quarto Da folha de papel Um quarto Pega Dois lápis Né Se for um lápis novinho Isto aqui Talvez seja novinho Pega os dois lápis Encosta aqui E você vai fazer Um tubinho de papel Tá Claro Eu já deixei cortadinho aqui Algumas Fitas adesivas Tá E você pode fazer Então Um tubinho Feito Com o diâmetro do lápis E claro Depois do tubinho Feito com um jump Com uma caneta Um pouquinho mais grossa Né Mas o princípio É o mesmo E com isso Você está Fazendo o seu próprio Canudinho Então a primeira voltinha É a mais complicada Que o papel é um pouco Teigoso Não quer ficar Enroladinho Né Fez Enrolou Enrolou Pronto Fitinha adesiva Prendendo Prendendo aqui Pronto Mais uma aqui Terminei Só tirar o lápis E pronto Você tem um tubinho Também Não precisa nem Comprar o Canudinho de refrigerante Pode fazer Dá um pouquinho Mais de trabalho Mas é seu Você pode fazer Quando você quiser Né Com uma folha de papel Cortei no meio Depois cortei no meio De novo Aqui Você tem um canudinho Com outra Outra caneta Você pode fazer Uma caneta Mais grossa Do que o lápis Você faz um tubinho Mais gordinho Né E aí é a mesma coisa Coloca uma tampinha Nesse daqui Né Aí você tem que colocar Um pedacinho maior Papel alumínio Fazer uma tampinha Fazer um Um grãozinho de arroz Né Um grãozinho de arroz Tá E pronto Tá Não vou fazer Só estou dando a ideia Né Se tiver Como encontrar O canudinho de refrigerante Aí no mercadinho Da cidade Mais prático Né Se não É só fazer Tá Coloca aqui Mesma coisa Depois põe uma fita adesiva Prendendo O Canudinho E O Papel alumínio Pra que ele Né Não vá embora Tá bom E aí dentro de um outro tubinho Um pouquinho mais lá Só soprar E ele vai embora também E aí você aprendeu a fazer Tubinhos De papel Né Se quiser fazer tubinho mais comprido Também pode Aí vai da sua criatividade De fazer os seus tubinhos De vários De âmbitos Né Para lançar Os seus foguetes Até dessas Canetas aqui Você consegue fazer Tubinho né Já está até aí Né Só que isso aqui É muito pesado Você pode até soprar Aqui né Tira tampinha Aqui de trás Opa Vou guardar a tampinha aqui Mas Tem tinta Isso aqui é Plástico né Um pouquinho pesado Mas Se você soprar Vai embora também Né Mas pode Colocar um outro tubinho Mais levinho lá dentro também Tá Não vou jogar minha caneta fora não Né Mas já te dei ideia Né Ou seja O que não falta São opções De Canudinhos Para você Fazer a sua Competição De foguete Do nível 1 Aí na sua escola E assim Participar da amostra Brasileira de foguetes Que no passado Se chamava Olimpíada Brasileira de foguetes E é uma olimpíada Que Não tem prova Então é mais legal né Pois é Só tem que fazer O seu foguete E ir o mais longe possível E aí o professor Vai lá com a régua Ou você vai também Lá com a régua Não com aquela régua pequenininha Com a fita Métrica Aquela Sua mãe Usa para Medir lá Que tem um metro e meio Tem dois metros Então o professor Arruma uma fita comprida Com dez metros E mede as distâncias Direitinho Relaciona o nome dos alunos E a distância em que Eles lançaram seus foguetes Então esse é o foguete Do nível 1 Ou seja Para alunos Do Primeiro Segundo Terceiro Aninho Então Tubinho Tampinha Outro tubinho Pode soprar por dentro também Se quiser funciona perfeitamente Já entenderam né Muito bem Então esperamos A participação De vocês Na mostra Brasileira De foguetes O mais rápido possível Se ainda não participam Tá bom A data limite Para lançar os seus foguetes É sempre a mesma data Em que ocorre A Olimpíada Brasileira De foguetes A OBA Aquela da qual Você também participa É ou não é Tá bom Então um grande abraço Aqui do professor João Canalho Coordenador da OBA E da mostra Brasileira De foguetes Brasileira geht sur E aí E aí E aí E aí E aí